Esse aqui é o Vipal 1208018, desculpa aí gente, é o trail TR300, é o prazeiro da XRE, da TND também dá, quem quiser viver ao vivo a gente está na Paulista 575, sala 213, no segundo andar, quem quiser comprar pelo WhatsApp é 011-998-067042, beleza? A gente tem toda a linha Vipal aí, Levorim, Rinaldi, tá bom? Nosso site é upmoto.com.br, a loja Avenida Paulista 575, sala 213, no segundo andar, o WhatsApp é 011-998-067042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí nas perguntas aí ou pelo WhatsApp que a gente responde, tá bom? Galera, Vipal é o pneu, hein? Abraço!